Boa tarde. Eu não conheço, nunca o vi, ontem, pela primeira vez, tive acesso à imagem dele, como todo mundo tem, pela mente. Então, imediatamente, o adicionei no Facebook. Estabelecer uma relação aqui, sinaliza para essas, para a gente estar plantando, tentando plantar esse flagrante para ele, alguma proteção. Eu procurei um advogado e pedi ao advogado que o contactasse. O advogado fez a mesma coisa, eu adicionou o Facebook e marcou, eu encontro com ele. Deve ter sabido, tive questão de advogado, falei com ele, olha, o rapaz, já marquei duas vezes com ele e ele não foi ao escritório. Daí, nós não falamos isso, falei isso com o advogado, não falei isso com o garoto, não falei, não falamos pelo telefone, nossos telefones estão todos ouvidos, nossas mensagens de texto são todas lindas e o garoto não sabia dessa situação. Eu falei, então, eu vou fazer um contato com ele e pedi a ele para te procurar, porque a liberdade dele corre relativamente risco. E não é só a Polícia Civil, não é só o Ministério Público, as instituições vão gravar o mapa estrelas. O quanto ele via a cena, não sabia que era o garoto. Hoje me liga o jornalista, olha, porque está muito trágico, com esse garoto, ele sabe, ele sabe, eu vi. E aqui vocês trocam mensagem pelo pensamento, ele é seu amigo. E ele me falou, quando vai, os meus amigos, ele disse, ah, aqui eu vou. Então, eu hoje quero ter que fazer contato com o advogado, não consegui, quero ter que fazer contato com o advogado, não consegui, passei o contato deles com as jornalistas, não sei o que você pode fazer, alguma coisa, você vai fazer esse contato amanhã, ou sim, ele hoje, se aquele advogado conseguir, não faça, porque nós temos um terceiro encontro na quinta-feira. Então, talvez ele apareça nesse terceiro encontro, e quase que ontem, ele perde a oportunidade deste encontro. Então, os dois primeiros, ele voltou, e o terceiro, ele seria impossibilitado de ir, por posse de material explosivo, que é muito grave, como se proteger o outro bem-vindo, como se proteger o outro bem-vindo, como se proteger. Então, nós estamos falando de direitos humanos, é interessante, se tiver trabalhando, existe uns 15 anos em Nova Iguaçu, antes já trabalhava 3 anos em Magé, o tempo que foi para Nova Iguaçu, queimados ainda pertenciam, com a margem de Nova Iguaçu. Então, nós estamos vivendo no Estado do Rio de Janeiro, não posso falar do resto do Brasil, porque não tem ciência do que está acontecendo no resto do Brasil, mas no Estado do Rio de Janeiro, nós estamos vivendo, se não, é uma situação de deliberada violação dos direitos humanos, aos direitos constitucionais, e não é mais o que a gente chamava de marginalidade das instituições, mas são as próprias, as direções das instituições. Então, eles estão muito grátis a essa situação, esse caso, esse menino, não é que precisa ser hoje, mas há um mês e meio, mais do que isso, eu já sabia que ele sofreria, ele seria preso por algum dia. Este é um caso, do qual sou protagonista, do qual estou, desse ano, do qual estou, mas poderia citar aqui, algumas dezenas de outros casos, e aí, sem fazer a taxa das instituições, o juízo civil, a polícia militar, o ministério público, o judiciário, o município, o Estado e o governo federal, estão todos participando nessa situação. Não dá para falar de associação, mas há um conluio para violar os direitos humanos desse Estado, e notadamente uma parcela que não está aqui. é uma parcela que é difícil de encontrar, é uma parcela de circuitos e processos de exploração. Estive outro dia no Caranguejo, lá no alto do Paru, Papãozinho, Paru, Papãozinho, Petilã e Caranguejo. A minha compresa vai diminuir, afinal, ele nem mandava de tábua, já é discurso. Antigo, eu diria o alemão, é uma parcela, um garoto de 30 anos, a nova reta, o grego, assim, eu quero um trabalho, mas perco a gente trabalha. O outro, eu estou no semiaberto, para continuar no semiaberto, tem emprego, tem emprego, tem que ter direito de eleitor, mas como eu estou aí, sob os referentes da certeza moderatória, eu não consigo me inscrever literalmente, então não tem título, eu corro visto de internação. São esses paradoxos que se criam, é uma parcela da população porque ele não tem o direito de ser, ele não é um cidadão, não tem o direito de ser explorado, não tem o direito de ser subcidadão. Uma parcela, Caracol, reserva, os terminos, e um futuro muito próximo, ver a mercadoria nos presídios privatizados. Ver a mercadoria, alimentar o capital, para construir os presídios aí, por redimento, pede 25 anos, então tem que arranjar gente para colocar, então passar essa determinada, escolhida para encher esses princípios serão privatizados. E aí eu volto a falar, das três esferas de poder da geração. Então a gente está vivendo esse ano, eu acabei atrasando, a gente estava cuidando de uma situação em qualquer época, tanto para o capital advogado, tanto para o capital advogado, e o que agora, eu acho, ele está de acordo com o mundo, eu acho que agora, ele deve estar um pouco protegido, ele deve estar um pouco protegido. Depois, essa tentativa, esse flagrante, eu acho que ele estava, não vão tentar o outro, mas vão tentar com os outros. Os outros, aqueles outros que estavam com o governo de qualquer um país, devem sofrer. E aí ele foi para a delegacia, o gemado, foi para trás, empurrado, e na delegacia, registrou-se, no registro de ocorrência, o fato atípico. é um fato atípico, é um fato que não é crime, é um fato que não é nada, é um não fato. Então, é um fato que não existe. Então, qualquer um de nós, a partir de hoje, pode ser preso, conduzido, o gemado, é um fato atípico, você não fez nada, mas é um fato atípico, portanto, você deve estar sendo conduzido, e como não existe condução, é um fato atípico, não é? Não são coisas de averiguação, é um Estado normal, um Estado natural, é a liberdade, a exceção é a prisão. E a prisão, isso nos comporta em dois casos, flagrante, delito, ou ordem escrita de autoridade judiciária competente. Nós só temos dois Estados, liberdade e a prisão, e só temos a prisão, diante de duas situações, flagrante, delito, ou ordem escrita de autoridade judiciária competente. Qualquer outra situação, é abuso de autoridade, sequestro, é aquilo que fizeram com a Amaril, que está, o negócio está agarrado, para sair esse relatório, nessa semana foi difícil, e amanhã, talvez, este inquérito, essa denúncia do Amaril, que seja dirigida, 35ª para a criminal. No mesmo, numa conexão, não é livre de distribuição, numa conexão, eu dou uma bola de cristal, eu tenho a mesma, eu tenho a impressão do menino, é uma mulher de distribuição, uma denúncia, apresentada diretamente a um juiz, sem livre de distribuição, com a suposta conexão, um outro, que é da operação pais ador, que era uma operação que apurava a continuidade do tráfego, do trabalho assim. Então, de qualquer forma, continua-se vinculando o Amaril do altar. Quando já se sabe que não tem cabimento. Quando se sabe que não tem cabimento, nem mais, a operação dos policiais. O Museu Amaril, torturou, matou, se apresentou o robô, não tem nenhuma relação com o inquérito que apurava a existência de tráfego do Amaril. Então, a distribuição desta distribuição, o oferecimento da denúncia. Dirigida. Dirigida. Por conexão a este processo, já é um indicativo da violação, não mais só aos direitos humanos, ao direito constitucional, ao devido processo legal, atuação ilícita do Estado. Então, registrado, porque para amanhã, quando essa denúncia é oferecida diretamente a um juiz, que já se dá, que já atribui a ele qualquer terça, sem distribuição, deve de voltar a esse tempo. O que as instituições estão fazendo com os direitos dos cidadãos? Fico registrado. Legenda Adriana Zanotto Amém.